Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir o que rolou no terceiro dia da E3 2019, então fica ligado aí! Bom, e nesse terceiro dia a gente teve três conferências, que foi a PC Gaming Show, a Ubisoft e a conferência da Square Enix. Vamos começar conversando aqui um pouco sobre o que rolou na conferência da PC Gaming Show, que foi uma conferência bem longa, foram quase duas horas, né? É, então acho que vamos focar um pouquinho aqui nos jogos que mais nos chamaram atenção. E o primeiro foi o Vampire The Masquerade Bloodlines 2, que é uma continuação do game lá de 2004, né? A ambientação achei bem bonita, né? Mas não deu pra ver muito do jogo. E ele deve sair no início de 2020. E também foi revelado o Songs of Conquest, que é um game de estratégia, todo com uma pegada assim retrô e com uma arte pixelada. Olha, eu gostei bastante do que eu vi ali, né? E ele é inspirado no Heroes of Might and Magic e no Total War. Eu gostei demais da proposta desse jogo. E a gente também teve um novo trailer do game Xenome 3. E a gente já sabia que o lançamento vai ser no dia 19 de novembro pra PC. E no trailer deu pra ver, né, que o game tá com visual no estilo bem Xenome 1 e 2. É, o que eu acho, assim, que deve agradar a galera que é fã da série, mas eu confesso que eu acho o visual um pouco datado agora pra 2019, né? E tem aquele visual meio de geração anterior, mas a galera curte, né? E a FanCon também mostrou ali alguns games na conferência, né? E um que a gente já tinha visto antes e nos chamou a atenção foi o Conan Unconqueror. É, que é aquele game de estratégia que foi desenvolvido por uma equipe que também participou do Command & Conqueror, né? Que é um game que a gente curtia demais, né? E eu curti bastante a proposta do jogo. E o Warhammer Vermintide 2 também ganhou um novo modo de jogo, né? Que é um modo PVP chamado Versus, né? Aqui a gente vai ter batalhas 4 contra 4. E foi anunciado também o Chris Tales, que é um JRPG, né, com visual bem bonito. É, pelo que deu pra ver aqui, a gente vai controlar a Chris Bell, que é tipo uma feiticeira, assim, do tempo. E a gente vai ter que impedir a Imperatriz do Tempo de reescrever o futuro, né? E outro game que chamou, assim, bastante a nossa atenção, né, foi o Telling Lies, que é do mesmo criador do Her Story, né? É, aqui a gente tem que revelar um mistério assistindo várias conversas em vídeo. E aí a gente sabe que tem várias mentiras ali no meio. É, pelo que deu pra ver, a gente vai ter que usar uns recursos metalinguísticos ali, pesquisando palavras, frases, e aí descobrir os segredos que estão ali no meio, né? Pra mim, pareceu bem interessante, né? É, também foi anunciada uma expansão do Warframe, né, que se chama Empyrean. Ele é focado no espaço, mas ainda não deu pra ver muita coisa sobre a expansão. É, e aqui na conferência também falaram um pouquinho sobre o Baldur's Gate 3, né? E o trailer que eles mostraram ali na conferência, eu achei bem maneiro, né? É, só que não rolaram muitas informações sobre o game, nem data de lançamento. E aí a gente passa pra conferência da Ubisoft, né, que começou ali, eu gostei de como começou, começou com uma orquestra ali, aí eles botaram no telão Assassin's Creed Orchestra ali, tocando uma música, eu achei bem maneiro, né? O único problema é que a gente achou que seria uma introdução pra eles apresentarem um novo Assassin's Creed, mas não foi. É, aí em seguida teve uma boa parte da conferência que foi dedicada pro Watch Dogs Legion, né? E aí a gente teve a confirmação que o game vai sair no dia 6 de março de 2020. E a Ubisoft compartilhou um gameplay, achei até bem longo, né? E eu curti o que eles mostraram. É, pelo que deu pra ver, a gente vai poder recrutar qualquer NPC do mundo aberto que eles criaram, mas a gente também vai poder controlar qualquer um desses NPCs, né? O que eu achei um conceito bem legal, até porque cada NPC, pelo que eles mostraram, tem um background, uma história própria, né? E se por acaso o personagem morre, a gente tem que seguir jogando com o outro, né? E assim por diante. É, gostei bastante desses conceitos aí. Aí a gente teve uma apresentação ali sobre o Ghost Recon Breakpoint. A gente conseguiu ver um cinematic e um trailer. É, aí o ator, o John Rosenthal, que tá no game, né? Ele apareceu na conferência e falou um pouquinho sobre o jogo, né? E o game, ele vai ser uma sequência do Wildlands, que fez bastante sucesso, eu mesmo gostei bastante do game. E ele deve sair no dia 4 de outubro de 2019 pra Play 4, Xbox One e PC. É, e aí teve também uma apresentação rápida pra apresentar o Just Dance 2020, que na verdade tem uma comunidade bem engajada. É, inclusive a gente cobriu as finais Porto Alegre e São Paulo do Campeonato Just Dance Tour Brasil de 2018, né? E a final nacional em dezembro também, né? O que eu achei muito massa, né? Aí na conferência aqui eles divulgaram também um novo evento do For Honor, que é o Shadows of the Hitokiri. E provavelmente vai agradar a galera que já curte o game, né? E olha só, gente, teve aqui o anúncio do Rainbow Six Quarantine, que vai ser um game co-op pra três jogadores. É, o que eu achei legal aqui, então o Rainbow Six Siege, ele vai seguir ainda como uma referência pro PVP, e esse novo game ele vai focar no co-op, né? E o game, ele deve sair ali pelo início de 2020, né? Só que só deu pra ver um teaser, e eu fiquei bem curiosa pra saber um pouquinho mais desse game. É, na conferência a gente também teve uma apresentação do The Division 2, né? E eles anunciaram que o game vai ficar gratuito entre os dias 13 e 16 de junho, e mostraram um teaser do episódio 3 do jogo, né? Mas que esse episódio só vai sair agora em 2020. E aí, os caras confirmaram um filme do The Division que tá sendo produzido pelo Netflix. Eu achei demais que esse filme vai passar em Manhattan, vai ter a Jessica Chester e o Jake Gyllenhaal no elenco. E aí, olha só, o diretor vai ser o David Light, que é o diretor do John Wick, né? Olha, eu curto o lore do game, então eu gostei demais da ideia desse filme também, né? E aí, a Ubisoft também confirmou o lançamento do serviço Uplay Plus, né? E aí, a galera vai poder assinar o serviço e vai ter acesso ao catálogo de jogos da Ubi com mais de 100 jogos. É, esse serviço, pelo que deu pra ver por enquanto, ele vai ser só pra PC e deve chegar em setembro de 2019. E em 2020, o serviço deve chegar também no Google Stadia, né? Eles anunciaram também uma nova franquia de games aqui, que é o Roller Champions, que eu achei, assim, bem legalzinho até, né? E aí, a demo, ela tá disponível no Uplay. É, eles apresentaram também o Gods and Monsters, né? Que foi desenvolvido pelos mesmos criadores do Assassin's Creed Odyssey. E ele também vai se passar no universo da mitologia grega, mas a gente ainda não sabe muito sobre o jogo. É, a gente já sabe que ele vai sair no dia 25 de fevereiro de 2020, pra Play 4, Xbox One, Switch, PC e Stadia, né? E, assim, a gente achou que aquele suspense ali no final era pra anunciar o novo Assassin's Creed, mas, assim, não rolou. É, pra ver alguma coisa de um próximo Assassin's Creed, eu acho que a gente vai ter que esperar pra próxima E3 também. Aí, a gente passou pra última conferência do dia, né? Que foi a conferência da Square Enix. E essa conferência, eu acho que teve muito espaço aqui pra franquia Final Fantasy, né? E já começou ali falando sobre o Final Fantasy VII Remake, que é, com certeza, um dos jogos que eu mais tô esperando daqui pra frente, né? E deu pra ver que o visual do jogo, assim, ó, tá sensacional. Deu pra ver bastante gameplay, né? E a reconstituição de Midgard tá demais. É, o sistema de combate, ele também pareceu bem bom, né? Com alguns elementos ali que deram certo no Final Fantasy XV, mas também com alguns sistemas táticos novos que eu achei bem legal, né? E, pra mim, esse foi um dos pontos altos da E3 desse ano. É, e o game deve chegar no dia 3 de março pra PlayStation 4. Eles anunciaram também que o Final Fantasy VIII vai ganhar uma versão remasterizada, né? Que deve chegar em algum momento de 2019 pra PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. E o Final Fantasy Crystal Chronicles também vai ganhar um remaster, né? Eles ainda não confirmaram o lançamento, mas vai ser em algum momento ali entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. E a gente também viu um pouquinho ali de Shadowbringers, que é o DLC do Final Fantasy XIV online, né? E essa expansão vai trazer novos conteúdos, novas missões e novas classes. É o que eu achei legal, porque deve ampliar bastante a experiência do jogo, né? E a Square disse que é uma oportunidade boa pra galera que não conhece o game entrar no universo do Final Fantasy XIV online agora, né? E outro game que tava muito aguardado e teve bastante espaço aqui na conferência foi o game do Vingadores. E agora a gente sabe, né, que ele vai sair em 15 de maio de 2020. Vai sair pra PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. E a gente vai ter um co-op pra até 4 jogadores. É, foi legal no vídeo ali que já deu pra ver que tem o Homem de Ferro, o Capitão América, a Viúva Negra, o Hulk e o Thor, né? Mas a Square já confirmou que vai adicionar mais heróis ao longo do tempo. E também deu pra ver ali um gameplay do Dragon Quest Builders 2, né? É, o game, na verdade, ele já saiu no Japão e ele deve ser lançado agora no Ocidente no dia 12 de julho pra PlayStation 4 e Switch. E um game que eu achei com visual bem bonito é o Oninaki, que é um RPG de ação. E ele vai chegar no dia 22 de agosto pra Switch, PlayStation 4 e PC. A gente conseguiu ver um pouquinho do gameplay e ele parece legalzinho. É, e outro jogo que chamou bastante a nossa atenção é o Outriders, que deve chegar só em 2020. Mas a gente conseguiu ver um pouquinho ali da ambientação do jogo. É, ó, que legal. Ele é dos mesmos criadores do Gears of War Judgment e eu fiquei bem animado pra conferir esse game. E a gente também viu um gameplay do Dying Light 2. E no vídeo que é a Square Divulgoda é pra ver mais dos ambientes e da movimentação e também da jogabilidade aqui do game. E a Square também falou um pouquinho do game Batalho 1944, que tá disponível na Steam. Ele é um FPS estilo clássico. É, ele tem uma pegada meio CS ali. E eu sei que tem uma galera que já tá curtindo esse game, né? Bom, galera, e esses foram os anúncios aqui que a gente mais gostou desse terceiro dia aqui das pré-conferências da E3 de 2019, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses anúncios desse dia aqui também, pra gente saber, né? E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budognerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite, né? E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho